Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria plana vamos falar sobre a área de retângulos e triângulos. Para inspirar o nosso estudo, vamos começar com a questão de 2016 do Caderno Amarela, questão 166. Ela diz, um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Então, primeira informação importante, os terrenos têm que ter a mesma medida. Um dos terrenos visitados já está demarcado, e embora não tenha um formato convencional, como pode ser observado na figura B, então quando a gente olhar a figura B, que é essa aqui, a gente consegue ver que ele é um quadrilátero, mas ele não é nem um quadrado, nem um trapézio, ele tem uma forma meio estranha. Ele diz assim, esse terreno agradou mais o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno de forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que o a largura. Então, daí ele apresenta a figura para o próximo filho. Para satisfazer o filho mais novo, o senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metros do comprimento e largura sejam iguais respectivamente A. Então, para saber isso, primeiro a gente precisa saber qual é a área do terreno do filho mais velho, que é desse aqui. Para isso, vamos relembrar alguma parte da teoria, que nem a área de um retângulo. A área de um retângulo é dada pela base vezes a altura. Excelente. Então, a fórmula para achar a área do terreno do mais velho a gente já sabe. E a área do triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque um triângulo é sempre a metade de um retângulo. Então, a primeira pergunta é por que eu pus a área do triângulo? Porque quando a gente olhar a próxima figura, a gente sabe que a gente pode separar ela em dois triângulos. Então, vamos observar. Se eu traçar essa linha vermelha, eu posso separar essa figura em dois triângulos. Na verdade, todo polígono regular pode ser separado em triângulos. Agora que a gente já tem dois triângulos, a gente pode achar a área de cada um deles e sabe que a área do terreno é a soma da área deles. Certo? A gente precisa, então, para calcular deles, a base e a altura. E a gente tem a base e a altura para os dois triângulos. Então, para o maior, que é esse aqui de baixo, esse aqui, a base dele mede 15, a altura mede 15. Então, vai ser 15 vezes 15 divididos por 2. Então, a área dele é 225 por 2. Agora, para o menor. Para o menor, a base dele vale 3 e a altura vale 21. Então, vai ser 3 vezes 21, que é 63 por 2. Agora, eu sei que a área total era a soma do pequeno com o grande. Então, vai ser 63 por 2 mais 225 por 2, que é 288 por 2, que é 144. Ou seja, eu sei que o terreno com forma de quadrilátero mede 144 metros quadrados. Agora, eu sei que esse terreno em forma de retângulo também tem que medir 144 metros quadrados. ou seja, a base dele, que é x mais 7, vezes a altura, que é x, tem que valer 144. Eu sei que x que multiplica x mais 7 é x quadrado mais 7x, e tudo isso é igual a 144 metros. Esse tipo de resolução, ela depende de uma coisa um pouco mais além do que a gente estava vendo agora. A gente precisa relembrar a fórmula de Bhaskara, de resolução de equação de segundo grau. Tem que fazer um esforço maior, pessoal. Então, a fórmula de Bhaskara diz que o valor de x, numa equação do segundo grau, e lembra que ela tem que ser sempre igual a zero, e por isso eu deixei ela no formato. Se essa equação não fosse igual a zero, não dava para aplicar Bhaskara, por isso que eu passei o 144 para o lado esquerdo. Ela é menos b, onde o valor de b é o valor do termo que só tem x, não tem x quadrado, mais ou menos b ao quadrado, menos 4, vezes a, onde a é o coeficiente do x quadrado, que nesse caso é 1, vezes c, que é o coeficiente do termo independente. Então, a é o coeficiente do x quadrado, b é o coeficiente de quem é só x, e c é do termo independente, dividido por 2 vezes a. Então, vamos lá. Nosso caso, o b é 7, o a é 1 e o c é menos 144. Então, vai ficar menos 7, por quê? Porque o b é 7 com menos menos 7, mais ou menos. 7 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 144. Pessoal, toma muito cuidado com esse sinal negativo, senão vai dar errado, hein? E 2 vezes a, que é 1. Fazendo isso, eu chego em menos 7, mais ou menos, raiz de 625 sobre 2 vezes 1. A raiz de 625 é 25, e para quem tem dificuldade em fatorar, pessoal, tomar cuidado com isso. Tem que lembrar, achar sempre a divisão de 625 por todos os números primos dele, para poder fatorar. Então, a gente tem a primeira resposta, que é menos 7, mais 25 sobre 2. Por que que não, que é menos 7, mais 25 é 18 sobre 2, que é 9? Então, eu sei que um lado dele vai medir 9 e o outro vai medir 16. Voltando aqui, pessoal, por que que eu não fiz o 7 menos 25, o menos 7 menos 25? Porque isso ia dar um número negativo, menos 7 menos 25. E menos 7 menos 25, sendo um número negativo, não poderia ser o lado de nenhum retângulo, porque as figuras geométricas assumem-se que elas sempre têm tamanho positivo. Então, eu não poderia ser menos 7 menos 25. Por isso, eu já descartei e nem calculei. Só vou calcular do menos 7, mais 25. Porque o resultado é positivo. Então, quando eu voltar lá, eu sei que a resposta certa é a resposta B, aqui. Que é 9 e 16. Pessoal, muito obrigada. Essa foi a aula de área de retângulos e triângulos. E, por favor, acompanhe as nossas próximas aulas.